E daí pessoal, beleza? Meu nome é Luciano, esse é o canal Artes em Metal, esse é o primeiro vídeo, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu fiz essa peça, passo a passo, folhas, a rosa, tudo feito em ferro, metal, o material que vamos precisar é isso aqui, um pedaço de chapa pra fazer as folhas, as folhas na verdade quase a peça inteira e a rosa, esses vergalhões aqui, esse mais grosso pra fazer o tronco e esse aqui pra fazer os galhos. Primeiro passo então é pegar e desenhar. Eu tenho um molde aqui, já tenho um molde do tamanho da folha aqui, então vamos pôr aqui e vamos riscar. Vamos fazer uma peça menor, um pouco, só pra ver como é feito cada parte, não a peça inteira em si. Essa é uma chapa usada que eu vou usar aqui, é 0,95, se dá pra ver como é feito, a espessura aí, aí depois de riscada aqui, aí vamos pegar a tesoura, tesoura de cortar a chapa mesmo, aí vamos cortar as folhas. E aí Tchau, tchau. As folhas cortadas, agora pra fazer esses desenhos aqui, esses vincos da folha aqui, vai não precisar dessa ferramenta que eu desenvolvi aqui. Essa daqui, ela tem aqui, ela tem uma cavidade aqui, que daí encaixa aquele pino lá dentro, daí ele faz aquele desenho da folha. Tchau, tchau. 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 Agora, vamos ter que gastar os cantinhos aqui, que a folha da Rosa tem umas pontinhas, aí vão usar a lixadeira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto